Bom dia, quero cumprimentar os meus colegas de mesa e todos presentes, agradecer o convite que me foi feito porque tenho a certeza que é importante ouvir a Segurança Social e foi dada voz à Segurança Social e para se perceber também aquilo que nós, Segurança Social, temos feito face a este desafio. Em primeiro lugar, e importa fazer um breve enquadramento, o Regime Geral do Processo do Classível faz parte de um pacote de alterações legislativas que obrigaram exatamente a Segurança Social a dar resposta a uma série de alterações, a ter a capacidade de se adaptar, a definir procedimentos, a alterar a organização, olhar para recursos e gerir os recursos, tentando dar resposta exatamente neste caso e aquilo que me traz aqui ao Regime Geral do Processo do Classível. No entanto, queria referir também a Lei 142, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, o Regime Jurídico do Processo de Adoção e a Regulamentação da Atividade de Dama, que são grandes desafios exatamente à Segurança Social e não queria deixar de incluir o Regime Geral do Processo do Classível num pacote de alterações legislativas que são exigentes em termos daquilo que a Segurança Social faz. Relativamente à assessoria técnica ao Tribunal, e há pouco foi feita exatamente uma pergunta relativamente às equipas da assessoria ao Tribunal, trago aqui um enquadramento legal, através do Decreto-Lei 83 de 2012 e a Portaria 135 de 2012, que diz exatamente, o Decreto-Lei no seu artigo 3º, a linha P, refere que assegurar nos termos da lei a assessoria técnica aos tribunais em matéria de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo e tutelar cível. A Segurança Social assumiu, em 2007, a área tutelar cível. Digamos que foi, digamos não, foi uma herança pesada que a Segurança Social recebeu, até porque trouxe novas exigências, trouxe formas de trabalhar que a Segurança Social não sabia na altura e, num curto espaço de tempo, teve que se adaptar. Então, em 2007, o ISO recebe atribuições no âmbito de processos tutelar cíveis e, através do despacho 1573, é feita a reafetação de recursos humanos ao ISO, porque, obviamente, passaram as competências e tiveram que passar alguns meios. Como eu disse, foi uma herança pesada e daí referir medidas e planos de recuperação. Eu assumi a responsabilidade da área de Infância e Juventude em 2009 e deparei-me exatamente com um panorama difícil nesta área. Tínhamos muitos, tínhamos e ainda temos, infelizmente, muitos processos em atraso e uma organização que, na minha perspectiva, era necessário proceder algumas alterações, nomeadamente em termos de organização. E, então, começámos todos a trabalhar em conjunto, desde 2010, procedendo, não entrando aqui em pormenores, mas procedendo a alterações significativas de circuitos, tentando também aqui otimizar tempos e tentar, desta forma, recuperar uma série de processos que tínhamos em atraso. E aqui estou a falar de cerca de 5 mil processos que havia na altura, mais de 5 mil processos, para se ter uma ideia e porque é que eu estava a referir exatamente a herança pesada que recebemos. Já nessa altura, avançámos com uma proposta, e quando eu digo avançámos, estou-me a referir ao centro distrital de Lisboa, não a nível nacional, mas especificamente do distrito de Lisboa. Avançámos, então, aqui em Lisboa com um relatório social conciso, ou seja, tentar diminuir o tempo que exigiam aos técnicos na elaboração do relatório e tentámos também fazer aqui alguma otimização. Confesso que não com o resultado desejado, mas penso que foi importante a outros níveis. E a outros níveis, nomeadamente em metas de produtividade. Também achámos, e numa lógica da organização e daquilo que foi sempre nosso objetivo ir de encontro àquilo que são as exigências, definir metas de produtividade. E criámos também critérios de priorização, ou seja, tentámos fazer com que, isto parece lógico, mas na altura não era tanto priorizar processos mais antigos e não começar, ou trabalhar processos de forma aleatória. E tentámos, um dos critérios era exatamente começar a trabalhar processos mais antigos, processos classificados como urgentes, muito urgentes e confidenciais de tribunal, também entravam nos critérios de priorização, ou seja, acima de tudo tentámos arrumar a casa para diminuir exatamente o número de processos. Posso dizer que de 2010 a 2014 houve uma recuperação muito significativa em termos de processos. Como eu disse, tínhamos cerca de 5 mil processos e em 2014 tínhamos 2 mil e pouco. É muito claro que é. De qualquer maneira, parece muito significativo o trabalho que todos os técnicos da assessoria ao tribunal fizeram. E aqui publicamente também queria expressar esse reconhecimento pelo trabalho que os técnicos das equipas da assessoria ao tribunal têm, por vezes em condições muito difíceis. Em 2015 houve aqui uma alteração, digamos assim, ou houve uma quebra naquilo que tínhamos vindo a fazer. Por uma razão muito simples. Houve uma diminuição de recursos humanos. É sabido, não é novidade, teve um processo de requalificação no início de 2015 que se refletiu de forma muito vincada nas equipas da assessoria ao tribunal. Eu posso dizer que em 2015 vimos reduzido em cerca de um quarto os técnicos na área tutelacível. E, obviamente, isso depois tem reflexos nomeadamente no aumento de processos em atraso e processos pendentes. Ou seja, a recuperação que tínhamos vindo a fazer desde 2010 foi, de certa forma, posta em causa em 2015. Entretanto, surge a Lei 141 e todos os desafios que se levantaram à Segurança Social. E, perante esta nova exigência, começámos a pensar por onde é que vamos começar. E salienta aqui três pontos. Considero-se importante, aqui a nível nacional, e que depois o Centro Distrital de Lisboa também deu resposta, e todos os centros distritais, ter reuniões com tribunais, pensar na reorganização da equipa, se era necessário ou não, e de que forma, se era necessário reorganizar a gestão de informação, e de que forma. Começando pelo último e rapidamente a reorganização da gestão de informação. A gestão de informação é algo que o Centro Distrital de Lisboa dá especial importância. Porquê? Porque é o organizador. Nós precisamos de saber o que é que estamos a fazer, como é que estamos a fazer, e quem é que está a fazer e de que forma, para sentirmos exatamente o trabalho. Sem esta organização andamos muito perdidos. E então esta sempre foi uma área que Lisboa deu especial importância, quer seja através da existência de bases de dados, de saber quantos processos é que temos, qual é a evolução que estamos a ter, como é que os técnicos estão a responder à exigência. Esta é a base da organização da gestão de informação. Mas também rapidamente, quando começámos a pensar como é que vamos trabalhar estas questões, que esta não podia ser uma questão prioritária, sempre importante, mas teria que ser adiada durante algum tempo. Eu posso dizer que relativamente a alterações em termos de base de dados, até de alguns modelos e instrumentos de trabalho, teve que ser adiada, aquilo que na altura falámos, em janeiro e fevereiro vamos pensar exatamente nesta questão. Demos prioridade exatamente à reunião com os tribunais procurando saber que expectativas é que tinham relativamente ao nosso trabalho e ao que é que esperavam de nós. Aquilo que nós abordámos nas várias reuniões que tivemos com os tribunais foi essencialmente o funcionamento das equipas no tribunal. Nos tribunais, o Dr. Mainete já referiu exatamente a questão da presença do técnico em tribunal. Levanta-se logo aqui uma questão é se o técnico deve estar no tribunal ou deve-se deslocar ao tribunal. Eu confesso que estou muito a pender, eu, Lisboa, está a pender muito para não os técnicos estarem a trabalhar no tribunal, mas deslocarem-se ao tribunal sempre que necessário e será necessário muitas vezes. Até porque considero que a agenda do técnico e da Segura Social deve ser definida exatamente pela Segura Social. Se o técnico estiver no tribunal corre o risco de perder o pé exatamente a essa agenda que tem que ser gerida pela Segura Social. Isto não implica, obviamente, que o técnico vai ao tribunal exatamente para dar resposta de acordo com as exigências da nova lei. Outra questão que foi falada foi, obviamente, a composição e dimensão das equipas. Levantou-se logo uma questão, serão necessários mais técnicos ou não. Também falando e fazendo referência novamente ao Dr. Maia Neto, é óbvio que aquilo que é expectável é que os relatórios escritos diminuam. Por outro lado, sabemos que vai haver mais diligências dos técnicos. Por exemplo, passamos a falar em sessões, vai haver uma intervenção muito mais técnica, na minha opinião. Não quero dizer que ela não existisse e existia certamente, mas aqui a lei, eu diria que direciona e quase que obriga exatamente a um trabalho muito técnico e aqui vai ocupar também muito tempo. Ou seja, podemos poupar por um lado, por outro nem tanto, a questão é onde é que isto vai dar. E onde é que vai dar ainda é cedo para saber. Aquilo que estamos a fazer é de que forma é que o novo trabalho, as novas exigências e aquilo que deixamos de fazer ou passamos a fazer menos irá resultar. E aí teremos a resposta a precisar de mais técnicos ou não. Isso é uma pergunta que naturalmente ainda está em aberto e será necessário aqui algum tempo para fazer essa avaliação. Outra questão foi os espaços físicos existentes nos tribunais, até para os técnicos da assessoria poderem e necessitam, obviamente, de utilizar alguns espaços físicos no tribunal para fazer o seu trabalho. A participação do técnico em conferência. Mais uma vez vou referir ao Dr. Maia Neto a posição dele é que o técnico não deve estar em todas as conferências. Há uma conferência e o estado técnico, ou seja, obrigatoriamente. Eu também me parece que não e não seria desejável, até porque iríamos contra aquilo que é um dos princípios da lei. E certamente não teríamos capacidade para o fazer. Referimos, e falou-se também nos termos posteriores, a audição técnica especializada, a forma e o conteúdo da informação. Como é que a informação deve chegar exatamente ao tribunal. É uma questão muito importante. Nós também defendemos, obviamente, a questão da simplificação instrutória e da oralidade. Agora, e uma das orientações iniciais que foram dadas foi exatamente quando o tribunal é omisso relativamente à forma como vai receber a informação, cabe-nos a nós, a assessoria ao tribunal, questionar o tribunal relativamente a essa questão. Partindo, no entanto, de um princípio que será oralmente, que é aquilo que, pela nossa interpretação, a lei, é aquilo que está na lei. Relativamente à reorganização das equipas, levantou-se também aqui algumas questões iniciais. Em primeiro lugar, se as equipas precisam de ser reorganizadas, sim ou não, e depois de que forma. É uma porta que ainda não está fechada, no entanto, já temos aqui uma linha de pensamento qual vai ser a nossa atuação. A dada altura, falou-se em técnicos de primeira linha e técnicos de retaguarda. No fundo, o doutor Maionet, penso eu, ou pelo menos foi a minha interpretação, estava exatamente nessa linha. Eu confesso que, no início, pensei que poderia ser uma hipótese, neste momento acho que não deve ser uma hipótese. Ou seja, aquilo que, a linha por onde estamos a ir, será exatamente os técnicos de assessoria terem todos capacidade de fazer o trabalho e falo-ão. Ou seja, seja na chamada primeira linha, seja de retaguarda. Até porque se estivermos a pensar em técnicos a dois níveis, o técnico de primeira linha, achamos-lhe assim, vai ter que remeter trabalho para um técnico que está de retaguarda que vai dar continuidade a um trabalho. Se falarmos no mesmo técnico, acho que há aqui ganhos de eficácia. E, como tal, estamos a tender exatamente para as equipas fazerem os técnicos por si o trabalho para o qual estão habilitados. Se calhar é necessário é identificar aqui, e temos que ter coragem e assumi-lo para isso, que há técnicos que, dadas as suas características, não poderão fazer determinado trabalho. Por exemplo, a audição técnica especializada, que é um trabalho especialmente delicado, certamente haverá técnicos, até pelas suas características pessoais, se calhar mais do que pela formação, que não estarão habilitados a fazer esse trabalho nas melhores condições. Porque é um trabalho, volto a dizer, de exigência técnica elevada. E não esquecer que temos exatamente pessoas em conflito agudo. E se há um terceiro que diz num momento errado a palavra errada, pode ter resultados muito maus. Se calhar temos que pensar também a este nível, mas não pensar nos técnicos como um conjunto e habilitados para fazer uma série de diligências e de trabalho técnico. relativamente à reorganização da gestão da informação, já falei. Já falei, é algo que está em aberto, é algo que está a ser pensado. Já começámos a dar também os primeiros passos. E esses primeiros passos também têm a ver com este slide que aparece aqui. Tivemos que pensar também questões de imediato, que têm a ver com a tipologia de resposta. Ou seja, vamos dar resposta a quê e de que forma. e isto, obviamente, depois vai cruzar com a gestão de informação. Para sabermos que respostas é que estamos a dar, tanto em termos de quantidade como de qualidade, a questão de procedimentos e de intervenção técnica. Aqui, obviamente, procedimentos e intervenção técnica cruzam-se intimamente. Mas, de qualquer maneira, convém fazer, e quando estamos a pensar em termos de organização, como é que eles funcionam. Rapidamente, relativamente às tipologias de resposta, tem a ver um pouco com aquilo que eu disse. É uma base organizacional e que define o trabalho que nós desenvolvemos e também define o conteúdo funcional das equipas de assessoria ao tribunal. Relativamente a procedimentos e intervenção técnica, utilizamos uma metodologia logo de início. Há aqui uma questão que eu não referi no início e que é importante, obviamente. A lei saiu, está em vigor e nós não tivemos tempo de preparar e depois começar a trabalhar. Ou seja, tudo isto é feito em exercício. Nós estávamos a trabalhar de uma forma, de um dia para o outro. Temos a nova lei que está em vigor e nós temos que nos adaptar simultaneamente. E há aqui uma creche em movimento das dificuldades que nós temos. Por isso é que vai ser feito e por isso é que eu escrevi ali em cima um percurso em curso, exatamente por causa disso e porque torna, obviamente, mais difícil dar resposta. Aquilo que fizemos e pensámos foi exatamente como é que vamos começar a dar resposta imediato a questões muito práticas. Começámos exatamente por começar a receber questões colocadas pelos setores territoriais. Temos seis setores territoriais no Distrito de Lisboa nos quais se enquadram e se inserem as equipas de assessoria ao tribunal. Aquilo que fizemos depois a nível mais central, porque central leia-se, núcleo de infância e juventude, foi analisar, foi pensar em conjunto e fazer uma proposta que é colocada superiormente. Era e é. Após a validação superior é feita a divulgação junto dos setores relativamente à questão A. Pensamos que devemos fazer desta forma e criámos também um documento de perguntas frequentes que todos os setores têm acesso. Esta resposta imediata foi absolutamente importante. Porquê? Porque os serviços centrais aqui a nível nacional não poderiam emitir orientações no espaço de uma ou duas semanas, obviamente. Aliás, elas surgiram há muito pouco tempo. Por isso, houve aqui um cruzamento entre aquilo que é feito em termos distritais, mesmo que transitório, e aquilo que vem dos serviços centrais, pois com um caráter mais definitivo, mas também de certa forma transitória, porque temos que pensar como um processo dinâmico, obviamente. Rapidamente, e porque o tempo vai fugindo, e já foi dado o sinal, e eu vou acelerar, relativamente aos procedimentos e intervenção técnica, se entrarmos essencialmente nestas questões que aparecem aqui no slide. Não só, mas também, mas são aquelas que considerámos que necessitava de uma resposta imediata. Seja em termos da audição técnica especializada, o que é e de que forma é que vamos trabalhar. Rapidamente, a audição técnica especializada pretende a obtenção de consensos, pretende uma avaliação diagnóstica das responsabilidades parentais centradas na gestão do conflito, é aquilo que os técnicos têm que se centrar. Passámos a falar aqui em sessões individuais conjuntas com a criança, e eu acho que preferencialmente com a criança tem que ser previamente avaliado se naquela audição técnica a criança deve estar ou não. Pode não estar, depende da situação. Analisar áreas de convergência. E de que forma é que os impactos dos comportamentos parentais e relativamente àquele conflito, de que forma é que se refletem no bom estar da criança. Relativamente à abrangência territorial, há aqui uma questão que se coloca relativamente à audição técnica especializada, que é quando temos o pai a viver em Lisboa e a mãe a viver no Porto, por exemplo. Isto traz aqui dificuldades acrescidas, obviamente. Poderá haver recurso a meios audiovisuais com um técnico no Porto que estará em estreita articulação com Lisboa, mas é uma questão que obviamente levanta aqui algumas dificuldades. Relativamente à resposta às solicitações judiciais, o formato, já falei há pouco. Relativamente à audição da criança, a lei refere um técnico especialmente habilitado, não obrigatoriamente um psicólogo, mas um técnico especialmente habilitado. E na minha opinião não tem que ser obrigatoriamente um psicólogo. E eu estou a levantar esta questão porque por vezes o tribunal pede o psicólogo e a lei refere técnico, volto a dizer, especialmente habilitado. Deve haver uma preparação antes da audição técnica, preferencialmente com 30 minutos, para o técnico estar com a criança, dizer o que é que se vai passar, ambientá-la, etc. Eu sei que o tempo não é. Relativamente às tipologias de resposta, eu falei há bocado que foi uma das nossas preocupações, nós definimos cinco tipologias de resposta da auxilia técnica ao tribunal, que é a declaração dos técnicos que devem ser convocados, conforme a lei 10, com antecedência mínima de 10 dias, estamos aqui a falar da fase de instrução, da audição técnica especializada, do pedido de informação ao relatório, informação preferencialmente oral e relatório, já terá que ser escrito, mas usado em situações devidamente justificadas, o apoio e audição da criança que pode ocorrer em sede de conferência, a diligência agendada para o efeito ou a audiência de julgamento, e o acompanhamento e execução, aquilo que nós chamamos o acompanhamento ainda das visitas e convívios vigiados, o acompanhamento do regime estabelecido, que é aqui uma novidade relativamente àquilo que são as competências e atribuições das equipas de assessoria aos tribunais e a entrega da criança. Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. Queria só salientar o ponto de encontro familiar, considerando que o ponto de encontro familiar e rapidamente visa a manutenção ou restabelecimento dos vínculos familiares nos casos de interrupções ou perturbações graves de convivência familiar. Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, CAFAP, que já fazem muito acompanhamento de visitas e de convívios, nós consideramos que, pelo menos no âmbito do acompanhamento do regime estabelecido, e aqui na supervisão do regime de visitas e no acompanhamento do regime estabelecido, os CAFAP poderão dar uma resposta. Porquê? Porque estão habilitados para o fazer, porque têm acompanhamento da Segura Social, têm ou virão a ter de uma forma mais organizada e sistematizada, e eu acho que o nosso recurso ou a nossa tendência não pode ser para criar mega equipas de assessoria ao tribunal, mas exatamente utilizar e potenciar recursos. Estou quase a terminar, mesmo, mesmo, mesmo. Relativamente à audição técnica especializada e à mediação familiar, há diferenças. Por vezes, o tribunal pede mediação familiar à Segura Social, mas são realmente coisas diferentes. O Dr. Maianet também referiu exatamente que uma coisa não se pode confundir com outra. e, finalmente, aquilo que eu chamo de percepções iniciais é aquilo que as equipas de assessoria ao tribunal, e este é o último slide, as equipas de assessoria ao tribunal, e até ao momento têm sentido relativamente àquilo que é o trabalho, e que eu pedi exatamente que me transmitissem de uma forma sucinta. Não estão aqui todos, mas estão aqueles que eu considero que são mais importantes, e começava exatamente por pedidos para mediação familiar, tinha acabado de o referir, por vezes a audição da criança, a ausência de informação e até do nome da criança, será conveniente, e também já o referi antes, 30 minutos antes da audição da criança para preparação, para esclarecimentos, para o técnico poder fazer o seu trabalho prévio. Há um aumento do volume de trabalho, nomeadamente entrevistas, de sessões, há um maior trabalho em cogestão, há uma maior exigência técnica, há mais presenças em tribunal. Volto a dizer, vamos ver de que forma é que elaborar menos relatórios vai compensar exatamente esta parte. Há uma dificuldade no cumprimento de prazos, não será novidade certamente para ninguém, ou pelo menos para quem está nos tribunais, para nós também não, já expliquei exatamente o percurso que nós temos feito. Isto também nos levanta aqui dificuldades adicionais, que é de que forma é que vamos reorganizar se é que é necessário os critérios de priorização, qual será a capacidade de resposta e como trabalhar processos em atraso quando se verificam uma elevada porcentagem de respostas imediatas, nomeadamente a 30 ou 60 dias. Por exemplo, o tribunal juiz remete para a audição técnica especializada e marca a conferência daqui a 60 dias, ou seja, a audição técnica especializada tem que ser feita exatamente naquele período de tempo, nos levanta uma questão e os processos que estão em atraso. Pronto, isto é exatamente um desafio. A necessidade de adaptação de espaços de setting e disponibilidade de espaços de tribunal, modelos de trabalho ainda desajustados, seja registro de trabalho convocatório, as informações está a ser trabalhado e a curto prazo sairá e nem sempre é utilizado o princípio da simplificação instrutória e da oralidade e aqui há diferenças entre tribunais e estou a falar no Distrito de Lisboa. Eu lembro-me de um setor que me disse, não, aqui continua tudo como antes, ou seja, continuam a pedir relatórios e outro setor que disse, não, agora nós vamos a tribunal e prestamos as declarações oralmente. É tudo, obrigado. Obrigado.